Bom, vamos agora para o município de Milagres, Milagres lá na região do Cariri. Bom, a areninha se chama Areninha Nilson Bernardo, é também uma areninha de mil metros quadrados, em torno de mil metros quadrados, novecentos e oitenta e oito metros quadrados. E vamos lá ao vivo com o prefeito Lielson. Lielson não é candidato à reeleição, né Lielson? Bom, boa tarde Lielson, portanto ele pode participar desse evento presencialmente. O Lielson está lá ao lado, estou vendo aqui ao lado, eu vou passar o microfone para ele, mas Lielson é um prazer recebê-lo, queria estar aí presencialmente, lhe dar um abraço, um abraço à população de Milagres. Mas eu sei como a ansiedade está grande para usar a areninha, nós estamos fazendo essa entrega virtual por conta da pandemia, mas em breve quero estar aí com você, para que a gente possa também entregar e anunciar outras ações importantes para o município de Milagres. Lielson, com a palavra é sua, boa tarde. Boa tarde, governador Camilo Santana, recebo aí o nosso cordial abraço, um retraso também, um abraço aí, nossa querida vice-governadora Isona Sela, o secretário Rogério, e todos aí que fazem o laço da abolição, as nossas cordiais saudações. É com muito prazer que a gente entregue esse grande equipamento aqui para a população milagrense, como você mesmo falou, o povo aqui não aguenta da ansiedade, a gente está pronta aqui desde o início do ano, chegamos até a tentar a agenda aí para essa inauguração ocorrente no início do ano, mas conseguiram aí logo em seguida com a entrada da pandemia, e não foi possível, não foi possível nós fazermos essa inauguração há mais tempo. mas aí a gente está nesse momento, nesse processo de reapertura das atividades esportivas, entregando esse equipamento, lógico, seguindo todas as recomendações de segurança, mas o mais importante é que a população, principalmente a juventude, os amantes do esporte, possa usufruir desse grande conquisto, desse grande benefício oferecido aí pelo governo do estado do Ceará. uma política tão importante para a juventude, tanto na questão do esporte, de saúde também, de resgatar a juventude das drogas, das práticas danosas à nossa população. Então, essa areninha está homenageando aqui um grande esportista milagrense, que é o nosso querido e saudoso Nilson Bernardo, que está aqui representado pela sua filha, dona, a nossa querida Vilalba, que representa aqui o seu pai e toda a sua família, tem os outros filhos que estão aqui presentes, o neto que vai dar aqui o pontapé inicial aqui do jogo, o netinho dele aqui que está aqui presente, e o seu Nilson Bernardo tem uma grande história aqui no município de Milagres, não só de defender a prática do esporte, mas também no combate ao alcoolismo, que trabalhou muito tempo aqui, foi um grande articulador do Alcoólicos Anônimos, que é um trabalho que é feito aqui de combate ao alcoolismo no município de Milagres. Então, deixa um grande legado para o nosso município, e um grande exemplo de homem, do pai de família e de esportista aqui, que inspira a todos no município de Milagres. Estamos também com a presença do Eds Rodrigues, que é o secretário de esportes, que vai cuidar aqui, está na responsabilidade dele, botar esse equipamento aqui para funcionar, e trazer alegria, trazer benefícios, trazer saúde aqui para a população Milagres. Muito obrigado, governador, mais uma vez. Gostaríamos muito de contar com a sua presença aqui, naturalmente, mas temos uma segunda praça de esporte, que está praticamente concluída, que é o estádio municipal, governador. e a primeira etapa já foi concluída, já dá para jogar, como não está permitida a presença de público, é possível a gente inaugurar essa primeira etapa e também entregar o estádio municipal aqui à população. Eu gostaria de contar com o seu apoio, para que a gente possa inaugurar, entregar mais essa praça de esportes aqui para o município de Milagres. Obrigado, Liel, será um prazer, nós vamos combinar. E você já começa a procurar em outra área que você considera que é prioritária, para a gente já, eu estava dizendo agora recentemente que eu quero lançar um novo pacote de areninhas para o Ceará. Estou entregando agora as areninhas que estavam concluídas, como essa, desde o início do ano, mas por conta da pandemia, a gente não pôde abrir, mas vou em breve lançar um novo pacote e vocês já começam a procurar uma área aí para a gente poder ampliar mais ainda esse programa de areninhas no município de Milagres. Liel, parabéns, queria cumprimentar também a Vila Alba, representando aqui a família do Nilson Bernardo, mais do que merecido e justo essa homenagem. Receba, Vila Alba, os meus parabéns. Se quiser dar uma palavrinha também, fica à disposição também para agradecimento. E ao secretário também, o secretário Eds, é o Eds, né? É o Eds ou o Eds? O Eds. O Eds. O Eds, cuide bem, se quiser dar uma palavrinha aí, cuide bem dessa areninha, o mais importante é que a comunidade trate, cuide dela bem, Zé L. Burela, porque ele é um ocupamento de vocês, da comunidade, dos esportistas, daqueles que amam o futebol. Aí nós vamos descobrir os talentos dos nossos jogadores de milagres, e é um equipamento social importante de proteção para a nossa juventude. Se quiser dar uma palavrinha, Eds, pode ficar à vontade. É só agradecer mesmo, governador, pela oportunidade, e pelo reconhecimento de estar inaugurando mais uma obra, mais uma praça esportiva para a nossa querida de milagres. que a gente conta muito aqui com muitos atletas, muitas crianças, jovens, adultos, que gostam muito da prática do esporte, porque o esporte é saúde, educação e lazer. Isso tudo flui para uma cidade melhor, para um Brasil melhor, isso tudo é válido para a garotada do nosso município. Obrigado, Eds. Leandro, vamos agora encerrar a placa aqui, Leandro. Leandro, procuro... Vamos encerrar a placa, governador, e em seguida a gente vai dar o pontapé inicial aqui. Pronto. E olha, já vá procurando aí o outro local, já vá procurando aí outra comunidade aí para a gente fazer outra arendinha dessa, viu? Tá ótimo, com grande prazer. Aliás, quero aqui também registrar o nosso querido deputado estadual Guilherme Landim, viu, Elielson? Nosso querido deputado Guilherme Landim, que é o representante aí do município de Milagres, também o Daniel Oliveira, Aldir que morta, deputado federal Mouzio Rodrigues, Zé Guimarães, Zé Nobre Guimarães. Enfim, deixar um abraço a todos aqueles que representam o município e trabalham em benefício do município. Mas vamos agora, eu vou ficar aqui pertinho de você, Elielson, para a gente baixar agora a placa. Quando eu contar de um até três, a gente baixa. Um, dois, três, pode baixar. Governo do Estado do Ceará, inauguração da arenia Nilson Bernardo, Milagres, setembro de dois mil e vinte. Camilo Sobreira de Santana, governador do Estado do Ceará. Marisa Odacela de Arruda Coelho, vice-governadora do Estado do Ceará. Nelson Macedo Landim, prefeito de Milagres. Rogério Nogueira Pinheiro, secretário de Estado do Esporte e Juventude. Agora me dá um pontapé inicial aí, onde, bota a câmera, leva a câmera para lá. Eu, Rogério, nós, viu, sempre gostamos de inaugurar a areninha jogando. E toda vida que eu jogo, eu faço gol. Todo mundo é testemunha disso, onde eu inaugurei a areninha, é o craque do jogo, sempre foi o governador, né, Tiago? Não sei se é porque eu sou bom de bola, porque se o goleiro é ruim, deixa a bola passar, mas, a verdade é que, às vezes os times perguntam se eu não quero jogar oficialmente. Bom, vamos lá, Lielce, eu queria estar aí com você para dar o pontapé, mas vamos lá, é o filho, é o neto, neto do nosso homenageado. Bora lá, um, dá o pontapé aí. Muito bem. Lielce, um abraço aí, parabéns ao povo de milagres, tudo de bom, o Eds, tudo de bom aí, um abraço bem grande.